Boa noite Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você falasse o tamanho desta vitória, a importância que tem para decidir o jogo fora de casa, lembrando que o Corinthians até aqui tinha decidido sempre jogando na Neoquímica Arena, mas hoje faz um resultado importante. Nós fomos decidir lá contra o universitário com vantagem daqui, lá no Peru, com um clima hostil, brabo pra caramba, molecada, e nós conseguimos o resultado. Nós já decidimos em casa, decidimos fora de casa, então tem que estar preparado. É assim, o jogo de 180 minutos, é a primeira etapa de um jogo, e nós vamos para a segunda etapa agora, levamos a vantagem, mas não acabou. Agora, o que eu queria falar em cima da Renata, dependência anterior do Pedro, são seis jogos, cinco vitórias e um empate. Isso é que eles têm que valorizar, porque esses jogadores, não é questão da molecada ou dos mais experientes. Eu tenho um elenco à minha disposição, eu tive que dividir o grupo aqui, dividir o grupo ali, pra gente poder seguir nas competições. E quando foi dando certo, os jogadores que tinham saído lá atrás, como o Maicon, voltaram, outros voltaram, nós dividimos o elenco, o elenco conquistou fora, nós temos o elenco à disposição. Então, a gente tem que valorizar essa vitória. Não é subestimar o São Paulo, pelo contrário, é degustar, saborear uma vitória que é muito difícil, contra uma equipe muito bem treinada pelo Dorival, os jogadores, bons jogadores, as discussões dentro do campo de jogo fazem parte do jogo de futebol. Eu tentei entrar lá porque nós não podemos ser muito prejudicados por uma atuação na torcida, como já vai ter contra o Baixo da Gama agora. Acho que essa coisa, tem que parar com essa coisa, isso não pertence ao futebol, cara. Provocações, isso não pertence a nada, só todas as vezes que você, olha só, as equipes que estão sofrendo, Baixo da Gama, Santos, nós vamos jogar sábado sem torcida, elas passam problema e de repente ela vai numa ladeira abaixo, cara. Porque a torcida é fundamental, como teve hoje aqui do nosso lado, incentivando a gente o tempo todinho. Então, é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, o torcedor tem que ter muito cuidado, que hoje o tribunal não está dando moleza com respeito a isso aí, qualquer coisa eles estão lá punindo e depois jogar com o campo vazio é complicado, né, sem torcida, né. Então, acho que os jogadores têm que valorizar essa conquista, essa vitória, vamos levar uma vantagem, mas não terminou. Essa vitória só pertence a eles, ao elenco do Corinthians, independente de jovem, o mais experiente, né. É o elenco nosso. Eu gostaria de saber até que momento você trabalhou com a possibilidade de ter o Rojas, a gente viu que ele esteve junto com a delegação, à tarde você já sabia que não iria contar com ele, até quando você teve essa dúvida, e o porquê da formação com uma linha de quatro hoje, em alguns momentos você usou três zagueiros nessa temporada, dessa vez você optou por apenas dois zagueiros, por que dessa decisão? Vai cair naquilo lá de novo, mas eu usei três, usei quatro, usei não sei o que, vai cair de novo mais uma vez na análise, né. Cara, não é a primeira vez que eu jogo com uma linha de quatro, não é a primeira vez que eu já joguei com uma linha de três, não é a primeira vez que eu jogo com losango, não é a primeira vez que eu já joguei com dois lados de campo, com quatro, três, três. Então, tudo que nós temos feito aqui, ela tem acontecido, né. E com respeito ao Rojas, tudo faz parte de um processo, né. Por que que eu vou dar vantagem ao adversário de saber aquilo que eu vou fazer antecipadamente? Por que que eu vou ter que falar? Ah, ele está na concentração, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu já, não é a primeira vez que eu faço isso, de poder levar o cara para a concentração, e está lá, o treinador do lado da, caramba, se o Rojas vai jogar ou não vai jogar? Se eu estivesse aqui, falaria mesmo que o fulano vai jogar ou não vai jogar? Então, não tem por que decidir essa coisa antecipada. Xemburgo, boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Maicon, né, um jogador que vinha sendo muito criticado, sempre foi sua aposta, e hoje saiu aplaudido pelos torcedores, praticamente estádio todo em pé, aplaudindo o camisa 7 corintiano. Queria que você fizesse uma análise, novamente, sobre o jogador, e também, uma segunda se possível, uma análise sobre o Lucas Veríssimo, né, jogador que praticamente já está acertado com o Corinthians, o qual pode ajudar esse seu sistema defensivo? Dá um abraço para o Craque Neto, né? É Craque mesmo, né, já falei uma porção de vezes, né? É Craque, era Craque mesmo. Quando eu cheguei ao Corinthians, eu praticamente aposentei ele, aí ele virou Craque da comunicação, né? O Lucas Veríssimo ainda não está totalmente a concretizar, deixa a diretoria decidir, que ela fazia o que tem que fazer, né? Mas eu sempre falei para vocês que o problema nosso recaía muito em cima da zaga, né? Toda hora em cima da zaga, em cima da zaga, né? E eu falava que era um problema de equipe, né? Que ela começa lá na frente, né? Onde é que é a origem do gol, como é que termina. E hoje a nossa zaga fez um grande jogo com o Gil e o Murilo. No jogo passado também fez outro grande jogo, o Gil também jogou muito bem. Nós temos bons zagueiros e a contratação do jogador, é um jogador de alto nível, tá? Juntando para a gente aí, se chegando, né? Porque já foi uma coisa a conversar internamente. É um jogador de altíssimo nível. Como que nós já temos aqui, o Bruno, o Murilo, o Gaetano, o Gil, né? Só soma. Isso é muito importante, somar. Faz parte. E qual é a outra que você falou aí? O cara, assim, o Maicon saiu como qualquer um tem que sair, cara. Eu não estava jogando bem e aí eu coloquei ele lá no jogo contra o Universitário lá. E falei, olha, eu quero uma marcação homem a homem, coisa que ele tinha dificuldade de fazer. Ele fez a marcação e acabou com o time do Universitário naquele momento que eu queria que fizesse aquilo lá. E ele conquistou o direito e está hoje jogando aqui. Ele conquistou o direito dentro do campo de jogo, né? Conversa fiada através de imprensa, através de robô que mandam lá no meu Instagram. Eu boto lá por 50, 60, 100, 100 negocinho lá. Está faltando pulando, o cara nem concentrou, está faltando pulando. Mas o cara nem concentrou, porra. Como é que ele está faltando no cara, se o cara nem concentrou? Aí aqueles robôzinhos lá, aqueles negócios que a gente sabe como é que funciona aquilo lá, botam lá um bastão de lá para a gente lá, quando não aguentam vai ver aquilo. Mas o cara não está concentrado, o cara nem jogou, não entrou no campo. Ele adquiriu o direito dentro do campo de jogo. Não adianta fazer isso aí. A gente sabe como é que funciona esse mercado de futebol. Adquire o direito e na hora que você escalar, bota lá dentro o seguinte, ó, eu quero jogar. Entra e joga. Vandadei, aqui no meio, por favor. Primeiramente, boa noite, Henrique Vigilhotti. Vandadei, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar sobre o quão importante é você ter uma sequência tão grande de jogos invictos, sem perder, com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, uma reta que já se torna decisiva em Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, e com os jogos afunilando no final do primeiro turno do Brasileiro. Eu falei para os jogadores lá dentro, para eles comemorarem, que ninguém deu para nós essa condição. Há dois meses atrás, a gente não podia sair no hotel, pegar um elevador, era cobrado, você não podia ir no restaurante com a tua família, você não podia fazer absolutamente nada, porque o momento era muito difícil. Então, nós estávamos privados de ser um cidadão, porque nós éramos simplesmente atletas, treinador, tá? Então, esses jogadores aí hoje têm que comemorar a vitória e saber o que aconteceu há dois meses atrás, que eles não podiam sair. Então, ela não pediu licença, não pediu a ninguém para poder chegar onde chegou. Eles chegaram. E a porrada cantava e eles se unindo cada vez mais, a porrada cantando, se unindo lá. Então, eles estão de parabéns. Esses jogadores estão de parabéns por eles terem chegado nesse momento com seis jogos, cinco vitórias e um empate. Eles estão de parabéns porque não pediu licença a ninguém e eles foram por uma questão de direito e estão hoje nessa condição. Lucha, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Lá no Peru, quando o Rian faz o gol e levanta a camisa, dá aquela confusão, vocês pedem desculpas para o time peruano. Você espera que os jogadores de São Paulo também peçam desculpas pela comemoração aqui na Neokímica Arena, já que chutaram a bandeirinha do Corinthians com o símbolo do Corinthians? Cara, eu não quero entrar no mérito do São Paulo. Quem discute São Paulo é o São Paulo. Eu discuti o meu problema lá com o meu jogador. E o meu jogador não foi crucificado. Foi assim... Me deram muita pancada por eu ter pedido desculpa. Eu estava num ambiente hostil, complicado, e eu não sabia o que estava acontecendo fora do jogo, fora do estádio lá. Então, quando eu fui à entrevista coletiva, me sacanearam no meu espanhol, porque eu tinha que me comunicar de alguma maneira para poder jogar água, não álcool. Amenizar o problema lá, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o meu jogador se equivocou, porque o ambiente era hostil, não tinha que tirar a camisa e ir comemorar com a torcida deles. Tinha que comemorar com a nossa torcida, que tinha mil torcedores lá, para poder comemorar para a gente. Então, ele foi lá, só aumentou o clima hostil para nós e não adianta absolutamente nada. Ah, mas ele mostrou racismo. Pô, futebol não é a mola mestra para mudar o mundo, não, cara. Querem fazer dentro do futebol a mudança do mundo. Não, ele fez errado. Ele não podia fazer aquilo lá, porque podia criar um clima muito complicado para nós sairmos de lá. E vocês viram como é que eu estava lá, vocês viram. Então, mas eu não crucifiquei meu jogador. Eu repreendi o meu jogador, mas não crucifiquei ele. Falei para ele não fazer aquilo lá, dei uma dura nele, briguei com ele, mas ele vai voltar para cá, ele vai estar pertencendo ao elenco profissional nosso aqui, porque ele é bom jogador. Mas tem que ser um aprendizado para ele, porque ele expôs todos nós desnecessários. Agora, o que o São Paulo vai fazer, não é problema meu, é problema do São Paulo, que tem que, olha, não faça isso, desfileira aqui com a gente aqui. Mega, é um problema do São Paulo, não quero entrar no mérito meu de discutir o São Paulo.